Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, é hora que você estiver assistindo o vídeo, assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Renault Clio IV RS200. 220, né? 220 Trofe. Colocando na pista seu 1.616 válvulas TC, que gera 28.6 kgfm a 2500rpm e 220cv a 6000rpm. Motor de tração dianteira, a pista é Suzuka e a volta rápida é interlagos como você vai ver depois, né? Bom, vamos ver como se comporta o Hot Hat francês, que é parente do nosso Sandero RS. Ou seja, é um primo rico do Sandero RS, né? Então, vamos lá, né? Motor 1.616 válvulas TC, tem bloco, cabeçote de alumínio, duplo comando de válvula variável no cabeçote, acionado por corrente metálica, coletores variáveis, turbo intercooler e injeção direta, pertence à família MR. A mesma, da família dos 2 litros usados no Fluence, vendido no Brasil, né? E no centro, e no distante centro. O câmbio é o manual automatizado duplo embreagem com 6 marchas. Bonito, hein? Tava de mentir que tá fazendo um balé na pista. Aliás, ele é bem equilibrado dinamicamente. Leve tendência dianteira, bem pouca, mas tudo dentro da normalidade. Aliás, um Hot Hat bem na mão. Agora, plataforma B da Renault Nissan, que no Brasil tem a versão simplificada M0 ou B0 também. Logan, Sandero, Duster, Duster Orochi e o Captur Nacional. Lembrando que esse trio tem as mesmas dimensões, comprimento e entre-eixos de um Sandero. É sério? Tô falando sério, é só pesquisar. E, outro coisa usado também, o Captur Francês tem a de um cima-entre-eixo dele. A nossa tem o entre-eixo do Duster. Mas, de qualquer forma, simplifica uma coisa, mexe uma coisa aqui, mas é aquela coisa. Na essência, na origem, é a coisa mesmo, na origem, a situação é a mesma. Bom, inspeição independente do tipo McPherson na dianteira e semi-independente do tipo McPherson na traseira. É um carro comum, né? Mas, preparado pela divisão que tem. Doze carros de som me ajudando, né? Mas, vamos lá. Doze títulos de Fórmula 1. Um recorde no Inferno Verde. Cinco anos de recorde no Inferno Verde. Oito terceiros mil em Argentina. E... Olha, vem um clube de alta agora. O primeiro campeão da WVC, no caso, no tempo da Alpine. A Renault Sport foi formada da função da Gordini com a Alpine. Ó, e... Nossa... Ou seja... A lembrança é inevitável. Lógico que você usa o motor turbo, tem 220 cv de 7, mas a lembrança acaba sendo inevitável. Né? Com seu primo brasileiro, o Sander RS. Lembrando que a empresa de tintas sonegou a nossa cor amarela, cobrando muito caro, né? Entre aspas. Infelizmente. Obrigado, entre aspas. Obrigado, entre aspas, né? Mas tudo bem. Deixamos quietos. Essa é a versão trofe. Né? Tem um ser de chassi bom. Acredito que ele vai virar bem entre largos. Lógico. Tem a questão dos 28.7 torque e 220 cv, mas... Hot Hat é assim mesmo. Bom. Agora vamos pra nossa volta rápida. Em visão... Ex. Terna! Bom, galera. Agora temos a nossa volta rápida com o Clio 4 RS 220 Trofe. Aliás, já disse, primo rico do Sandero RS. Lembrando que ele não pode estar no GT Sport, ele está no torcida. Pum, a volta rápida boa. Bom. Colocando na pista seu motor de tração dianteiro, seu campo do premiagem de 6 marchas, manual automatizado, seus 28.7 torque e seus 220 cv na pista. Lembrando que ele é um Hot Hat compacto. Golf, GT e Fox são um Hot Hat médio. Lógico. A gente vai botar por curiosidade, mas não vai compará-los diretamente porque não são rivais diretos, né? Embora os 220 cv e o peso menor que depois eu vou falar, pesem a favor do Clio. Né? Bom, vamos colocar ele na pista pra ver, né? O nosso Hot Hat francês, né? E amarelo, se pintar de verde. Lembra a equipe Willis, lembra o Biddy Clemente e lembra o Clementinho. Brincadeiras à parte. Vamos colocar o nosso Clio RS pra ver, né? Ali, travei ali, mas isso não comprometeu a volta rápida porque depois ali foi tranquilo. O peso BV é 1.179 kg. Ou seja, é o carro mais leve a entrar em vídeo até agora. Lógico, depois eu vim outros bem mais leves. Mas é outra história. Por enquanto, ele é. Né? O acerto de chance é excelente. Não tem o que discutir. Aqui mostrou porque tem ninguém ganhador de título de Fórmula 1 à toa. Oito terceiros de mil argentina. Seis anos de récord no Inferno Verde. E, logicamente, um campeão de rádio no tempo da Alpina. Né? Um WRC. Deu uma le... Ó, do Hot Hat ele foi o melhor. É o que menos dianteirou aqui. O que menos dianteirou. Mas ainda assim, né? Deu uma dianteirada. Desce seno. Bom, reta oposta. Aproveitando a reta oposta. Zero a cem. Em 6.9 segundos. 60 a 100 quarta. 5.2 segundos. Isso explica o porquê ele virou uma boa volta rápida aqui na pista. Explica. Calma, não foi recordista. Esse cara de tração dianteira, sim, é o recordista. Mas não foi recordista em geral, ok? Calma. Uma leve dianteirada ali, mas foi bem tranquilo. Carro na mão. Você sente que o cara tá na sua mão. Mas você sente que ele não vai escapar. Aqui. Só foi aliviar que o Clio foi fazendo balé. Região do Pinheirinho, Laranjinha. É uma região difícil, né? É uma região bem complicadinha. Essa área do Pinheirinho, Laranjinha e Cradura, né? Essa região ali é complicada. Ó, ali deu uma dianteirada forte. A única região que ele dianteirou mesmo na Lenda do Oeste do Sena foi aí. Porque essa curva ali é difícil. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Certo de chassi, campo de embreagem, né? Motor, ponto 6 turbo. Embora tenha os 28.6 de torque, na subida peso conta. Mas os 220 cavalos de peso leve pesaram a favor, né? É um cara que surpreendeu, né? O cara que surpreendeu até a mim também, né? Eu fiquei surpreso. Vem o bico de pato. Agora vem o bico de pato e a junção, né? Tempo de volta. Ainda vão entrar na redos box. Tempo de volta. 2 minutos, 4 segundos e 505 milésimos. O que o deixou na quarta colocação geral. Ou seja, sim, travou o Focus ST e o Golf GTI que são de categorias superiores, entre aspas, né? Acredito que o peso do jogo a favor do Clio, né? E o acerto de chassi também, né? Então, galera, ele bateu até o Skyline GTR e R32. Ou seja, mostra que a evolução é, né? Mostra que ninguém tem 12 títulos de Fórmula 1 à toa. Bom, galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.